Fala pessoal, eu sou Luciana Nappi e você quer saber o segredo da boa pronúncia? Então fica comigo até o vídeo, um vídeo curto e você vai saber. Mas antes disso, pessoal, se inscreve no canal se não é inscrito, dá um like no vídeo ou um dislike, ok? Mas dá uma interagida pessoal comigo. Também eu te falo, olha só, se você tiver dúvida, coloca tua dúvida aí nos comentários ou alguma coisa que você queira comentar, que a sua dúvida pode virar um vídeo. Ok? Como eu disse, eu sou Luciana Nappi e esse é o Inglês a Jato. Gente, toda vez que uma pessoa vai aprender um novo idioma, ou mesmo antes de aprender, a pessoa já tem a consciência, né? Ouve uma palavra e outra e fala, nossa, como é difícil a pronúncia, hein? No caso aqui, a gente tá falando de inglês, as pessoas falam, nossa, como é difícil a pronúncia do inglês, né? Não, gente, realmente é difícil. Mas sabe uma coisa que a gente não se dá conta? Quando a gente pronuncia as palavras, muita coisa tá envolvida. Todo esse músculo aqui, tá? Nosso, a língua, tudo isso tá envolvido. E claro, como a gente fala o português e é uma coisa inconsciente, a gente já vai falando, é natural, a gente não se dá conta disso. Quando é que eu comecei a me dar conta disso? Quando na adolescência eu tive um problema de disfonia funcional e eu tive que parar numa fono, tá? Então, durante a minha vida eu tive uns dois, três tratamentos que eu tive que fazer em fono, tá? Por conta que minha voz tava falhando, tava ficando rouca, tava sumindo. E aí, quando eu comecei a fazer os exercícios, os exercícios das vogais, das consoantes, vendo a posição que tem que estar a boca, a posição que tem que estar a língua, eu comecei a ter consciência sobre isso. E aí, mais tarde, eu aprendendo inglês e me tornando professora, eu fui estudar fonética e a pronúncia. E aí, eu pensei, nossa, tudo aquilo que eu aprendi na fono, né? Eu comecei a entender que não basta só você abrir a boca e falar. Os músculos mudam de posição, a língua muda de posição. Eu, quando cheguei na Espanha e comecei a falar espanhol, me doía muito essa parte aqui debaixo da língua. Porque o espanhol, ele fala muito com a língua assim, pra frente. E me doía, sabe? Então, gente, a gente só vai se dar conta disso se alguém falar pra gente, se a gente aprender, porque a gente faz tudo no automático, tá? Então, gente, olha só, vale a pena você praticar pra ter uma boa pronúncia. Por quê? Porque as maiores confusões que acontecem de falta de entendimento, assim, de falta de comunicação em outro idioma, geralmente não é a gramática, erros de gramática, de tempo verbal, são erros na pronúncia. Eu tenho até um videozinho aqui, presente de grego, que eu fiz, que fala sobre isso. Aliás, eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição desse vídeo e também aqui no primeiro comentário, sugestões pra você ver. vídeos de pronúncia, o vídeo do alfabeto, ok, pessoal? E esse vídeo presente de grego pra você ver mais ou menos essa questão da pronúncia, tá? Mas vem cá, qual é o segredo da boa pronúncia? Gente, o segredo é praticar. Aí você vai falar assim, Ai, não. Ai, Luciana, eu não acredito que você me fez assistir esse vídeo pra falar que o segredo é praticar. O segredo de qualquer coisa é praticar. Você tem que praticar pra aprender. Sim, pessoal, mas existe o como praticar. Pra você não ficar perdendo o seu tempo, sabe? E se desanimando. Então existe um segredo das práticas de pronúncia pra que você faça a coisa corretamente e a coisa tem que fluir, senão não dá, né? Então olha só, pessoal, eu vou começar a colocar toda semana exercícios de prática aqui, de pronúncia, ok? Não só de palavras, mas de frases. E logo na sequência desse vídeo eu vou gravar um outro vídeo que eu já vou colocar no canal que são alguns sons, desenhos dos sons do inglês e lá eu vou explicar. Então, gente, não é basta só praticar, é como praticar. E eu tô aqui como facilitadora, eu quero facilitar esse trabalho pra você, ok? Então eu te convido, mais uma vez, a se inscrever no canal se você não é inscrito e a gente vai fazer exercícios direcionados pra tua pronúncia. E também pra que você tenha uma facilidade em bater o olho numa palavra e tentar identificar como se pronuncia ela, ok? Então, agradeço você por ficar comigo até agora. Vejo você no próximo vídeo. Bye, see ya!